Deus é bom, mas antes aquele irmão ali de máscara, você aí varão levanta a tua mão, aleluia, isso levanta a mão olha eu não te conheço e nunca te vi, eu te traz de máscara preta, levanta a mão assim, isso eu não te conheço e nunca te vi, mas eu tenho uma revelação de Deus aqui para você ela é simples, ela não é profunda, não é enfeitada, é simples mas vai fazer toda a diferença na sua vida o Espírito de Deus me disse assim, meu servo, diga para ele que há uma grande promessa minha sobre a vida dele e através dele está aqui hoje, pisando nesse templo, diga para ele que vou eu cumprir as minhas promessas sobre a vida dele pastor é carro, não, não é carro, pastor é casa, não, não é casa, é espiritual há uma grande promessa espiritual que pousa sobre a sua cabeça e Deus está dizendo assim, ó, se prepara, porque eu quero cumprir essa promessa diz o Senhor dos Exércitos, bate palma para Jesus e dá glória a Deus dá glória a Deus, meus irmãos dá glória porque o Senhor me fala mais olha pra cá varão, o Senhor me fala mais que por várias vezes você já pensou em desistir da promessa eu estou mentindo aqui, eu sou mentiroso fala aí, isso é verdade várias vezes você pensou em desistir da promessa, está chorando o homem cadê o entrevistador? cadê o entrevistador? cadê os obreiros? diga glória a Deus, o homem está chorando, está emocionado diga glória a Jesus, porque o Espírito Santo sabe o que ele fala o Espírito Santo não joga a conversa fora qual que é o nome do irmão? Ivan irmão o quê? Ivan de Cleio irmão, isso é verdade é verdade o Senhor falou pra mim, meu servo várias vezes ele pensou em desistir da promessa é verdade mas Deus está dizendo assim, você não vai desistir não porque eu te dou força Deus está dizendo assim, as suas lutas não vão acabar mas as suas forças aumentam hoje recebe força, recebe renovo bate palma para Jesus e dá glória vai glória a Deus aí, vai vai glória a Deus aí alabra canto, alabra varão, vai com Deus, viu? sério da calça, hein? que lindo vai com Deus, obrigado, viu? amém glória glória a Deus funciona, isso me alegra obrigado, obrigado de coração vai em paz amém igualmente glória a Deus amém 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 vai em paz, viu? vai em paz que mistério olha aqui de casa olha aí, joga aqui Felipe olha aí a calça rasgou na porta na porta da igreja aí o rapaz foi curado do cisto sem saber trouxe uma calça nova e falou para o pastor pastor, dá para quem está precisando era você era eu é essa daí o que que é isso? é Deus é o Deus do deserto diga a glória a Deus vem de São coisa linda é para os fariseus não duvidar do seu terno é? é para os fariseus não duvidar do terno Deus da terno Deus da calça que lindo que lindo que lindo que lindo que não pode abandonar esse Deus não pode vai com Deus não estou feliz vai em paz não pelo que ele dá pelo que ele é pelo que ele é ele dando, ele mostrando o que ele é vai em paz que forte Deus abençoa o Brasil em nome de Jesus Deus abençoa o Brasil Deus abençoa o Brasil Deus abençoa o Brasil Deus abençoa o Brasil Deus abençoa o Brasil